A CIDADE NO BRASIL Obrigada, mãe. Mas sorte não vai me ajudar. Eu preciso de uma boa estratégia e manter o foco. Coisa que você sempre faz, Cal. Respira fundo, querida. O trabalho já tá feito. Agora você só precisa colocar em prática na pista. Sim, tem razão. Se ganhar essa, quem sabe eu não ligo pro seu pai pra jogar isso na cara dele. Mãe, agora não. Só tava tentando descontrair um pouco. Eu sei. Você vai ver a corrida, né? Ai de quem tentar me impedir. Vou e Cal. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Bom trabalho, foi a volta mais rápida. Bom trabalho, foi a volta mais rápida. Bom trabalho, foi a volta mais rápida. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida. Bom trabalho, foi a volta mais rápida. 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 O que foi o final dasbeltas Земl? Rimas metutenciais ao trabalho. Comprar a Kallis. Rimas met Sp�te. uma coisa, mas antes eu quero tratar de um assunto formalmente. Eu acho que todo mundo sabe que estive sobrecarregado nessa temporada. Quer dizer, eu sou dono e administro a equipe, o que exige muito. Ok? E justamente por isso eu vou abrir uma chefia na próxima temporada. É isso. Eu seguirei apoiando a Gunnersport Racing para que se torne uma grande escuderia enquanto a nova chefia focará no desempenho e resultados. Dito isso, já temos a pessoa idônea para essa função. Casper! Obrigado. Obrigado a todos. Este é um grande passo e não vejo a hora de ver o que a próxima temporada vai trazer. É uma honra fazer parte da equipe. Eu peço desculpas por todo o drama que eu causei com o anúncio. Ok? Tratem bem o cara que paga vocês. Estamos ansiosos para trabalhar com Casper, não é? Ótimo. Vamos continuar. Aiden, você queria falar alguma coisa. Fique à vontade. Obrigado por todo o trabalho duro neste ano. E eu estou ansioso com a temporada. Principalmente com o Casper no comando. A presença do Casper afetou o seu início da temporada de 2023? Eu tinha problemas maiores do que o Casper. Se arrepender de algo de 2023, faria algo diferente? Não. Não, eu estou num bom lugar agora. E do que eu vou me arrepender? De ser a história da temporada? De ser a história da temporada. E agora eu estou vendo minhas anotações. Tudo sob controle. Como sempre. Vamos coberar. Falou como um verdadeiro patrão. Não esqueça que há muito em jogo nesta temporada. Sim, sim, eu sei. Deve. É sério. Você carrega esta equipe. Não se esqueça disso. Pois é. Se você continuar contratando pilotos de segunda, vai ser sempre assim. Lembre-se de onde estaríamos. Onde você estaria se tudo isso desse errado. Confie em mim, pai. Está tudo sob controle. Devon, estou falando sério. Se você não der seu melhor, ficaremos numa posição horrível. É isso que você quer? Não. Eu não. Então, guarde bem isso. Agora vai lá e mostra do que é capaz. Pode deixar. Vou trazer os pontos para você, pai. Bom garoto. Até logo. Vale. Assim. Rio. Um... Onde você está. Comiconos de link » Um... 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 Tchau. Tchau.